fazer o bm toque zero faz um bom tempo que não faz vídeo sobre ele tá pra você que não conhece o bm toque zero é um o bm bem fininho a ele é muito fininho então chama de toque zero porque de fato você não consegue nem sentir quando você por exemplo pega aqui ó o bm normal você passa a mão você sente que tem aqui ó uma camada de tecido no toque zero ele é muito fino muito fino então ele você mal sente é quase imperceptível tá ele tem uma diferença grande em relação aos demais o bm porque porque eu não consigo é sublimar ele para depois aplicar na camisa como eu faço por exemplo no homem normal tá já passar aqui uma técnica tá eu queria que o cenário o mais difícil possível para você fazer manualmente tá a muita gente pergunta eu consigo cortar ele numa porta de recorte consegue desde que eu use faca de tecido ok a faca esteja bem amolada tá e você fixe bem as quatro pontas para o tecido não correr do line porque ó ele é muito fininho então o taque dele é um pouco frágil então você vai ter que fixar bem as quatro pontas na tua base para quando a máquina começar a cortar ela não soltar o tecido tá outro ponto aqui não se você vai usar a porta de recorte qual é a porta que eu uso pode usar qualquer uma tá desde que lembre-se use faca de tecido e a faca esteja amolada como você corta um filme normalmente você corta só o filme mas não corta o line tá nesse caso aqui você vai ter que cortar tudo tanto o line quanto o filme é quanto o bm e aí você destaca e vai fazer a aplicação na camisa ok aqui é diferente de um filme normal de camisa que é uma bem ok então vou fazer aqui ó usar uma camisa de algodão tá pode ser uma camisa de poliéster pode ter problema nenhum tá só não é indicado em tecidos que estiquem ok tecidos que têm muita elasticidade você vai ter problema o primeiro passar aqui ó a camisa para tirar e logicamente o amassado antes de começar o vídeo recado rápido tá é se você não está inscrito no canal se inscreve tá ativa as notificações a tem vídeo novo de segunda a sexta agora todo dia tem vídeo novo aqui vai lá o sininho que você recebe o aviso do youtube que tem vídeo novo tá outro ponto todos os índices que você está vendo aqui todos eles estão disponíveis na nossa loja virtual loja física pelo nosso whatsapp se você quer comprar a prensa a camisa ou a bm a a o teflon qualquer produto está na loja física virtual whatsapp todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo se você a nossa loja física fica aqui em recife no bairro da madalena abrir de cavalo número 362 se você é de outra cidade despacha via correios ou transportadora o link da loja está aqui embaixo e também tem um whatsapp dos vendedores vamos lá ó a como eu falei esse o bm tá é o único que eu não posso fazer a seguinte forma que seria basicamente vim aqui sublimar o bm aí pegava o bm destacar botar na camisa e aplicava se você fizer isso vai perder o bm tá o bm toque zero você tem que aplicar e sublimar de uma única vez ele é muito fininho seu sublimar sublimar aqui no line vai acontecer que ele já vai colar no line não sai mais você perde o bm tá e aí que acontece eu criei esse seguinte cenário eu fiz uma arte que ele é maior de um lado e menor do outro tá vendo ó deixa eu botar aqui ó ele é maior horizontalmente e menor verticalmente então eu vou ter que cortar o bm vai ficar um pouco menor e caber na arte então o que é que vou fazer isso aqui é proposta para mostrar que dá para você fazer na mão tá vou usar a régua metálica e vou usar um estilete bem amolado se você não usar um estilete bem amolado tá você vai vai refilar aqui ó deixar todo cheio de fiapo o bm porque ele é muito fininho tá então use um estilete bem afiado para poder fazer esse tipo de corte então eu vou vir aqui ó estilete bem afiado o bm eu virei a parte de tecido para baixo ó a parte de tecido está para baixo virado para a arte e eu estou me guiando aqui com a arte tá cortou ficou perfeito vamos para o outro lado posicionar aqui correu um pouquinho tem problema não é eu vou até deixar isso um pouquinho mais alto aqui ó pronto porque aí eu fico com a margem também embaixo tá até bom ele ter corrido vem aqui e também aplico corte com a estilete ó cortei ficou perfeito então agora eu tenho uma que é maior do que o o bm tá vendo que ela vai o bm vai caber aqui é tranquilamente ok uma dica aqui é você tentar é é não deixar essa borda branca aqui ó do papel porque ela vai atrapalhar na hora de eu guiar a arte em cima do bm então eu vou tirar aqui essa rebarba mais ó da sublimação tá vai deixar o papel um pouco menor praticamente quase do mesmo tamanho do o bm então facilita na hora de eu fazer o alinhamento do papel tá então ó vou vir para a camisa já bati a camisa vou aumentar aqui a pressão um pouquinho tá bom vou programar minha máquina para 200 graus 35 segundos ok ok a máquina já tá quente o que eu vou fazer aqui primeiramente primeiramente eu vou remover o o bm posiciono ele na camisa venho com o line ó a parte do line aqui é a lisa jogo aqui em cima e vou aplicar dois segundos deixa eu só alinhar ele aqui na camisa aqui agora e vou aplicar dois segundos só para fixar o o bm da camisa então eu destaquei o o bm do line peguei a parte que estava em contato com a cola virei e estou jogando aqui por cima para poder só dar uma fixada ó um dois morreu boi o que eu fiz aqui eu fixei o tecido ele não está 100% colado logicamente mas eu já fixei ele então ele não corre tá essa é uma grande vantagem e agora eu venho aqui ó eu primeiro vou alinhar e eu vejo ó que o meu papel na horizontal ele está alinhado vou abaixar um pouquinho e eu sei que na vertical ele está alinhado tá para ele não correr eu posso usar o spray 99 por quê porque a minha margem aqui é muito pequena então se eu correr aqui ó o papel correr um pouquinho vai ficar com falha então o que é que eu vou fazer aqui é borrifar um pouquinho de cola no meu papel tá então ele fica agora com o taque eu vou fazer a mesma coisa ó vou guiar ele na horizontal eu sei que na horizontal ó tá com a mesma margem e vou baixar um pouco baixei um pouco pronto opa aqui o papel não corre tá e eu consigo agora sublimar 35 segundos 200 graus tá então lembre-se nunca sublime primeiro o OBM no liner se eu sublimar primeiro no liner ele não vai sair como saiu aqui facilmente ele vai grudar vai colar tá você tem que remover colocar na camisa aí ó dá dois segundinhos só pra poder não ficar correndo e aí você vem com a sublimação e vai fazer agora a aplicação definitiva tá e a sublimação tudo numa batida só ok pra você reforçar a camisa e aí deu time e aí como ficou perfeito note ó que as as bordas que eu cortei ó com a mochileta tava bem amolado ó não tem um fiap sequer tá vendo outra coisa ó ele é muito fininho você não consegue mal perceber a diferença do tecido pra o OBM OBM por isso que eu toque zero uma grande vantagem do nosso OBM toque zero é que ele apesar de ser zero ele permite uma sublimação com qualidade muito boa porque ele tem uma trama muito fechada então dá uma resolução bem legal aí na sublimação pra você reforçar essa aplicação aqui que você vai fazer vira camisa pelo avesso bate mais uns 20 segundos tá bate basicamente ó vira camisa aqui pelo avesso vai bater por trás do OBM mais 20 segundos como minha camisa aqui é preta não tem problema se eu sublimar aqui bater agora 20 segundos se ela manchar o outro lado da camisa não vai ter problema porque é preto não vai aparecer se for uma camisa branca você vai ter que proteger aqui no meio porque eu vou dar calor então como a arte aqui o OBM já tá sublimado se receber calor vai transferir a imagem pro outro lado da camisa como é preto e é algodão não vai ter esse risco então vem aqui ó bato mais uns 20 segundos só pra poder dar um reforço nessa aplicação tá pronto já fiz o reforço aumenta a durabilidade do OBM essa camisa aqui só pode ser lavada depois de no mínimo 24 horas tá pra poder a cola realmente secar tá aí ó como fica top então muita gente pergunta como eu faço uma camisa preta com sublimação tá aqui a solução tá você consegue fazer eu criei aqui um dos piores cenários que é eu ter que recortar na mão pra poder fazer e você viu que fica perfeito ok? então qualquer dúvida manda nos comentários entre em contato pelo nosso WhatsApp que a gente vai respondendo forte abraço fiquem com Deus até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí